Bom, é um costume humano que a gente gosta de saber sobre dores alheias, então eu vou contar pra vocês a minha mais recente. Oi, se você não me conhece, eu sou o Andy, e só por transformar dor em humor eu acho que eu mereço sua inscrição, né não? Deixa aí. Belo de fim de semana desses eu tava descendo as escadas, enquanto conversava e ria aqui, bem de casa mesmo. Quando de repente minhas pernas pensam em pular um degrau como se fosse um anúncio do YouTube daqueles que você vê que leva mais de 15 minutos e tem dois deles na verdade, você tenta tirar o primeiro, aí vem o segundo, fica um bug e tem aqueles que também você não pode tirar e enfim, continue assistindo, isso me dá dinheiro. Bom, numa escada de cinco degraus, o meu pé tava no primeiro e o outro tava no terceiro, eu ficava estirado como se eu fosse uma marionete de cordinha que foi abandonada, sabe assim? Você deixa ela lá, ela pega e faz... E eu fiquei meia hora pensando em como é que eu levantava normal disso, se a minha existência era verdade, se aquilo ali tinha acontecido mesmo. É isso real de vida ou é só uma fantasia? Quando eu levantei até manquei um pouco, mas não tinha dor, dor, sabe? Não, não, tá tranquilo. Sabe quando você cai e fica tipo umaquela coisa... Não, não, isso aqui não foi nada. Eu caio várias vezes. Daí uns três dias depois disso, enquanto eu caminhava, de repente meu tornozelo começou a cortar giro no meio cassado. Ele começou... Eu até sentei e parei pra raciocinar o que que tava acontecendo com aquele pedaço do meu corpo, né? Eu pensei em desistir de caminhar, pensei se eu caminhava ainda, se tava tudo bem, se eu pegava... Não, isso aqui é normal. Mas eu fui até o final, voltei pra casa pensando se eu devia ir no médico, né? Bem óbvia a resposta, lógico que eu devia ir no médico e tal. Aí, na quinta-feira, uns dois, três dias depois, eu pensei... Não, o dia tá bom, não tá nem doendo muito, então acho que eu vou aproveitar o dia. Aproveitar que eu tô indo no centro, né? Já que é longe pra cacete. E vou aproveitar um pouco. Tô fazendo muito vídeo junto com... Sempre produzindo muita coisa, indo no serviço. Pá, pensei em shopping, cinema, ver uma blusa, ver um filme, comer alguma coisa. E a expectativa... Não eu. A expectativa... Não tinha conhecido o médico ainda. Eu também não. Mas a expectativa ia chegar primeiro. Aí eu espero tranquilo minha vez lá, porque tipo assim... A maioria do pessoal fica meio que olhando pro teto ou respondendo um monte de mensagens de áudio. Porque aparentemente todo mundo que tá dentro de uma bosta de uma Unimed tem que ficar respondendo as coisas com áudio. E abaixando a máscara. Ai que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, você tá parado fazendo bosta nenhuma esperando a sua vez. Escreve. Vai gastar mais tempo o seu. Você vai se entreter naquele pedaço. Enfim, eu tava jogando My Hero Academia. Eu tô gostando desse joguinho. É vicente. Tome cuidado com gatos, rapazes. E... Na hora que ele me chamou, sentei lá pra conversar com ele. Boa tarde, tal. Ele parecia um cara muito calmo, tranquilo, sereno. Do bem. Do bem. Do bem. Aí, na hora que eu contei pra ele o problema. Ele olhou pro tornozelo. Disse aquela famosa frase. Você não me conhece. É aqui que tá doendo. Foi aí, senhoras e senhores. Que eu percebi que eu tava no episódio de Jojo. Porque aquele cara colocou o dedo no meu tornozelo e mandou... E quando o tempo voltou a rodar, meu tornozelo tava absolutamente horrível. Eu não gritei, nem nada, na hora. Eu coloquei os negócios de volta. Coloquei o tênis de volta, o tornozelo de volta. Ele me indicou pra fazer o exame e passou um anti-inflamatório. Não gritei, não. Nossa, na hora que eu saí... Eu não estava me equilibrando. Eu não estava me mantendo em pé direito. Saí da Unimed com um curso e tal. E eu percebi pelo exame que ele me mandou fazer. Tanto ele acabou de regaçar meu pé como se fosse um Fiat Uno batendo numa saveiro. Quanto ele não fazia a menor ideia de qual que era o problema. Ele me mandou fazer um negócio pra achar o problema. Então isso, esse negócio de afundar o dedo no meu tornozelo não adiantou de... Nada, nada, nada. Ele não achou bosta nenhuma. Ele lembra daquele pensamento do shopping, do cinema, das coisas positivas. Aquela expectativa que a gente estava falando. Pois é. E uma diferença de... Uma hora, eu acho que uma hora, 45 minutos talvez. Meus planos foram de dar uma volta, dar um passeio e aproveitar a viagem. Pra sobreviver aos próximos 20 minutos na rua sozinho. Tanto que o táxi, ele via meu problema. Me via mancando. E morrendo de dor. E o cara foi do meu lado ali. E sentou no táxi. Ficou me olhando. Ou seja... Era uma satisfação pra ele. Era uma... Toda uma coisa. Ele tá lá, sabe? Era... Era o momento dele. Aí como ele tinha me receitado no meu remédio, né? Eu... Tinha que comprar antes de ir pra casa. Porque eu não ia parar no Maraujo sentindo dor. Pra comprar. Então, se eu tenho o Maraujo ali a 100 metros, eu vou lá. Só que 100 metros, nessa hora, com dor, virou 865 milhas. Não era nem quilômetros, mas... Virou milhas. Então, eu percebi que eu tinha que fazer uma coisa. Eu olhei pra cima. Respirei fundo. E com calma eu falei. Deus... Se você está mesmo aqui. Se você está mesmo vendo este momento. Com sua presença. Com licença e tal. Tudo que eu sei que você tem. Olha, é melhor você virar o rosto e fingir que você não está vendo nada. Colocar um fone de ouvido no talo. Tocando qualquer um desses cantos que você conhece. Tem uns 300. Porque daqui, do ponto que eu estou. Até chegar lá. Eu vou xingar mais do que um milagra. Em um stand-up dele sobre... Bom... Qualquer coisa. Você começa um vídeo dele. São dois minutos de anúncio. E... De onde ele vai fazer os shows. E nos próximos três ou quatro. Ele vai falar uma das palavras que eu vou pôr aqui. Eu não vou falar isso não. E pra andar, velho. Doía tanto. Mais tanto. Que eu revezava nas árvores. Pra escorar. Tipo, pra me equilibrar. E parar uns dois, três minutos. Assim. Pra refletir sobre a minha decisão. Infeliz de achar que eu tinha que ir naquele arrombado. Pra ir me ajudar. Talvez eu devesse ter dado ouvidos ao Google. E concluir que eu tinha mais cinco dias de vida. Que aí eu ficava até positivo sobre as coisas. Pensando. Não foi tão ruim assim viver, né? Tava mais tranquilo. Aí chegando lá no Araújo. Depois de muito sofrimento. Muito sofrimento. O cara foi super gente boa. Ele buscou um banquinho, uma água pra eu tomar um remédio ali na hora. Deu um tempo. Ajudou a buscar salompas e tal. E eu voltei pra casa num ninho desses que parecem um brinquedo. Né? Aqueles pratinha. É fofinho. Mas meio desconfortável pra quem tem que esticar o pé. Mas isso aí não tinha a ver com a pessoa, né? Agora eu tô até melhor. Pra ser sincero. Essas coisas foram recentes. Basicamente. E eu descobri que eu só tenho os nervos inchados. E tá de boa. Vou tomar um anti-inflamatório e vai acabar. Tá até andando. E esses foram os meus dias com um tornozelo tão ferrado quanto o Cruzeiro na Série B. Então se você gostou. Deixa um like. E manda pra uma galerinha. Um pessoal aleatório que gosta de ouvir sobre o problema dos outros. Um pessoal aleatório que gosta de ouvir sobre o problema dos outros.